Salve, muito boa noite Vitor, boa noite com o padre Augusto, boa noite Ana, Fiuza, muito boa noite a todos. Olha Vitor, as prévias eleitorais no PSDB, eu acho que são exemplos que devem ser seguidos aí por todos os partidos políticos. Para ser sincero, eu acho que isso deveria constar na lei orgânica dos partidos políticos. O PSDB tem no próprio estatuto do partido, o PT também tem a exigência de prévias. A grande novidade é que agora há uma disputa de fato que está dividindo o PSDB. Antes, quem decidia isso aí eram os dirigentes partidários, o ex-presidente Fernando Henrique, José Serra, José Aníbal e outros que juntavam ali, conversavam. E através de um acordo definiam, ah, você vai para isso, você vai para aquilo e as coisas se acertavam. E agora não, houve um esvaziamento desses dirigentes tradicionais e um fortalecimento das bases do PSDB. Estão fortalecidos aí os presidentes de diretórios, que acabam dominando boa parte dos votos, os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, os deputados federais e todos eles com pesos diferentes vão participar desta festa partidária. É importante que tenha união no partido, mas as prévias se acordem e mostram ali quem realmente é do partido político. João Dória vai ganhar. Ele já tem maioria. Obstinado, ele procurou, Vitor, todos os dirigentes regionais, visitou os estados. Não há no Brasil um vereador do PSDB que não tenha recebido um telefonema ou do próprio João Dória ou de um aliado dele. Então, todos foram contactados. Não significa que será um passeio. O Eduardo Leite terá votos, principalmente porque alguns, inclusive da cúpula do PSDB e o Aécio Neves, como você falou, estão apoiando o Eduardo Leite. Aí, a aposta seria para 2026, né? A ideia de apresentar algo novo do PSDB. Mas o João Dória já é algo novo no PSDB. Ele renovou o PSDB. Esta vitória dele já mostra a sua obstinação e determinação. Vou fazer isso, pega e faz. Me disse aqui o presidente do diretório regional do PSDB, o senador Isalci Lucas, né? Que no início estava ali sem saber exatamente o que fazer e tal. Ele tendia para Eduardo Leite. Mas ele chegou à conclusão, não. É preciso ser candidato e ir em frente. Não é só falar, ah, eu sou candidato e deitar em beço esplêndido. É assim mesmo que se processa a política, né? A política é assim. O PSDB, ele não tem nada que possa indicar que ele iria para o segundo turno, que ele vá, que o candidato vá para o segundo turno. Mas isso aí é um novo debate, é outro debate. Por enquanto, quem será o candidato do PSDB? E eu respondo. João Dória.